Estamos aqui no bairro Cidade Alta com mais uma entrega de alimentos do programa PPA Familiar. A primeira dama vem falar para nós um pouquinho sobre como está sendo realizado esse projeto e hoje, como a senhora estava falando para nós, dois bairros em especial que foi feita uma reprogramação. Conta para nós como está funcionando essa ação. Nós trabalhamos da seguinte forma, conforme já foi divulgado na mídia, a gente faz cada semana a distribuição de cestas nos bairros do nosso município para atender famílias carentes, famílias que fazem parte do Cade Único. Esse projeto em específico, esse ano, é um projeto do governo federal. Foi o primeiro ano que a gente conseguiu fazer esse trabalho voltado especificamente para as famílias. E assim tem sido algo gostoso, bonito, porque você vê realmente situações que você atende pessoas que são extremamente necessitadas. E também o detalhe, a gente compra esses produtos, o governo federal compra esses produtos do nosso próprio produtor rural aqui da cidade de Rolim de Moura. Então, quer dizer, nós comprando do produtor rural e nós distribuindo para as pessoas que necessitam. Esse programa é um programa federal. Nós fizemos, o primeiro bairro a ser feito foi o Cidade Alta. Por aqui estar, é um bairro grande hoje, a região aqui, Jatobá e Jardim dos Lagos, fazem parte da Cidade Alta. Mas nós achamos conveniente, através de um pedido do Michael, que fosse redistribuído aqui no bairro Cidade Alta. Então, eu agradeço a todos os presidentes de bairro que entenderam a necessidade de ser feita duas distribuições. Uma em específico para a Cidade Alta e uma num atendimento para o Jardim dos Lagos e Jatobá. Teve umas mulheres que esteve aqui desde ontem à tarde, separando os alimentos, ajudando. Então, a gente tem que agradecer. Quero agradecer a todos, de coração, toda a nossa diretoria. E parabéns à população do bairro Cidade Alta, parabéns Jardim dos Lagos e Jatobá, por ser, mais uma vez, contemplado com esse projeto APP Familiar. O presidente do bairro agradece o auxílio e fala, também, da importância de melhoras no programa. Nós temos muitas pessoas em cima da cama aí, a gente fica com dó. Mãe aí que não tem marido, tem filho, passa necessidade demais. E eu fico com dó daquilo e abraço isso aí, não tem hora para dormir, sabe? Então, a gente faz com carinho, faz com amor, porque o povo merece. 200 cestas básicas, entregamos 100 no Jardim dos Lagos e Jatobá. Vamos entregar mais 100, o resto é Cidade Alta, mas ainda é pouco. Nós, da associação, nós sentimos na pele, porque várias pessoas procuram a gente e não tem como a gente ajudar, porque é só 200. Hoje, nós temos uma população de quase 20 mil habitantes no nosso bairro aqui. Então, se torna difícil, pouca coisa para muita gente. Mas a gente divide, faz o máximo e estamos ajudando 200 pessoas no nosso bairro.